BT.casal com mais uma fera, atleta pró, Jair. Esse menino aqui já foi atleta pró de um monte de coisa antes de conhecer o Beat Tênis, né? Exatamente, cara. Bom, fala pessoal, tudo certo? Um prazer estar aqui junto de vocês, né? Realmente, o meu primeiro esporte foi o vôlei, eu joguei vôlei profissionalmente, né? 25 anos da minha vida, tive a oportunidade de pegar a seleção brasileira, joguei a Superliga e com o principal jogador do mundo aí, e agora estamos aqui no Beat Tênis há 5 anos. Como é que você descobriu o que te apresentou o Beat Tênis? Cara, foi engraçado, porque eu sou do interior de Minas, eu sou de Montes Claros, né? E aí, em 2017, um casal de amigos foi pra Fortaleza, conheceu o esporte, e aí comprou meia dúzia de raquete e foi pra Montes Claros. Aí chegou lá, apresentou pra gente, eu joguei tênis a minha infância inteira também, gostei, e aí comecei a brincar, cara. Do fio picô? É, exatamente, cara. E aí eu comecei a estudar cada vez mais, aprendi vendo vídeo no YouTube e batendo paredão, porque não tinha ninguém na cidade que jogava. Como que é a tua rotina de treinos? Como funciona? Cara, eu hoje moro em João Pessoa, tem 3 anos, né? Lá a gente tem uma dificuldade pra conseguir pessoas pra treinar, né? Então, hoje eu treino uma média de 2 horas sozinho no paredão, todos os dias eu e o paredão, 2 horas, e depois eu treino mais uma hora, uma hora e meia com um amigo parceiro na quadra. E não tem muita arena lá em João Pessoa ainda? Tem, tem muita arena, mas a dificuldade é justamente conseguir atletas que justamente tem um nível mais alto. Ela tem o Ayrton, que joga muito, é um dos 30 melhores do mundo, né? Ele tem a rotina dele, mas é difícil realmente ter pessoas pra gente conseguir treinar no nível legal. Você tem uma dupla fixa ou você roda no circuito? Não, não, eu não tenho uma dupla fixa. Eu tenho alguns jogadores que eu jogo com mais regularidade, né? Mas o bicho tem isso por ser um esporte ainda muito amador, né? Não é todo torneio que todo mundo consegue ir. Então você acaba sendo forçado muitas vezes a mudar de parceiro. Você, qual que é o seu sonho no BT? Cara, na verdade, o BT para mim é um hobby, né? O BT para mim é um hobby. O meu objetivo é chegar ali próximo do top 100. Hoje eu sou 170, 180. Top 100 pra conseguir entrar em todos os principais torneios do mundo. Pra fazer turismo esportivo. Pô, que maravilha, né? Eu tava em Dubai agora, e aí a gente, com ranking, a gente já entrou direto na chave, jogou dois torneios no Dubai, fez turismo. Esse é o meu objetivo. Tem alguém que você se espelha, tipo, uma referência pra você no BT? Cara, eu gosto muito de jogadores que eu sou baixo, com 1,70, né? Que justamente conseguem driblar um pouquinho isso aí com físico, com habilidade. Então assim, o Anthony Ramos é um cara que eu assisto muito e que eu me espelho muito. Maravilha, Zair, sucesso pra você. Muito obrigado, foi um prazer. E todo sucesso pra vocês também. Valeu, obrigadão.